Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Salve Salve São Bartolomeu Salve palmas para a Deus Santa Maria E para o Palavra Glorioso Salve São Bartolomeu Saúdo Padre Reginaldo Incansável Pastor E palco desta comunidade E grande amigo Saúdo O seu incansável Vigário Paroquial Também grande amigo Padre Mateus Saúdo O Padre Elcio Também grande amigo Capelão da Casa dos Padres E Salvador Saúdo Saúdo Toda a comissão De festa Que está sendo homenageada hoje Saúdo Todos os Paroquianos Saúdo Todos os Marcos e Panos Que estão sendo homenageados hoje Aqueles Marcos e Panos Aqueles Marcos e Panos Estão nos visitando Que moram Em outras cidades Em outras Capitais E eu E eu Me coloco Também Como homenageado Junto com vocês Neste último dia Do Novenário Em homenageado Eu vou A salvação do meu Eu sinto Eu sinto Amados irmãos Em mais uma Grande alegria Uma grande emoção Eu lembro O Salmo 115 Como irei Refribuir ao meu Senhor Por todo o bem Que me fez E virei o cálice Da salvação Invocando O nome Santo Do Senhor Eu lembro também O início Do Magnificat A minha alma E agradece O Senhor Exulta Meu Espírito Em Deus Meu Salvador Para mim É uma grande Emoção De poder Estar hoje Aqui Fazendo Esta Reflexão A pregação Do último dia Do Novenário Em preparação Para esta Maravilhosa Festa De São Bartolomeu Alegria De poder Estar Vivendo Este ano Alegria De poder Compartilhar Com vocês Este momento De alegria Este momento De festa Este momento De graça Que Deus Está proporcionando Na minha vida No meu Ministério Sacerdotal Alegria De poder Celebrar Os meus 25 anos De vida Sacerdotal No dia 12 Do 12 De 2012 E Doze E dentro Desta jornada Que o Padre Vem fazendo Desta jornada De preparação Desde o início Do ano Celebrando A cada vez Nas paróquias Comunidades Onde o Padre Trabalhou Durante Esta caminhada De 25 Anos E Não poderia Deixar De estar Aqui Com vocês Dentro Desta jornada Nesta paróquia De São Bartolomeu Nesta cidade De Maraguzip Da qual Eu sinto Este orgulho No coração De dizer Que sou Maraguzipão Que amo Esta cidade Com muita alegria Com muito amor E por que não dizer Como lá no Rio O pessoal fala Cidade maravilhosa De encantos mil Coração Do meu Brasil E eu considero Também Maraguzip Uma cidade Maraguzipão Uma cidade maravilhosa De encantos mil Coração Do meu Brasil Colegas Diziam Sempre dizem Padre José Carlos E como vai nas férias Para uma outra cidade Conhecer outros lugares Eu amo A minha cidade Passo o ano Estou sempre lá Para rever Os meus amigos Os meus familiares Porque eu me sinto Bem aqui Quando eu chego De férias Pelo carinho Pela amizade Recebida Do padre Resinaldo Do padre Mateus Além de ser Maraguzipão Eu me sinto Em família E essa é uma férias Especial 25 anos De padre Que irei fazer 25 anos Que estou aqui Firme E forte Sempre visitando Meus familiares Meus amigos Alegria De poder estar Sempre Com vocês E eu também Quero lembrar Os padres Que já passaram Por aqui Que sempre Me apoiaram Quando eu vinha De férias Começando Pelo saudoso Monsenhor Flores Da qual eu Da qual eu Fiquei um ano Como coroinha Com ele O saudoso Padre Bacelar Que foi Que foi Aquele que realmente Me fez despertar A minha Vocação Foi o que me Levou Para o seminário O saudoso Padre Carlos Rubens O saudoso Padre Roberto Munir Munir Barreto Também Munir Barreto Francisco Munir Barreto E Agora Convivendo Há muitos anos Com o padre Reginaldo Então Essa alegria Que eu quero Compartilhar Com vocês Amados irmãos Porque vocês Foram importantes Também Nessa minha Caminhada De preparação Para o meu Sacerdócio Eu sempre contava Com o apoio Com as orações De todos Vocês Foram nove Aqui na minha cidade Mas só um Perseverou Como diz Jesus Muitos são Salados Poucos são Os escolhidos E por isso Que eu estou aqui Para convocar A todos A compartilhar Neste momento De festa Neste momento De alegria E continuar Voltando Com carinho Com amizade Com as orações De Todos vocês E é uma noite Especial Meus irmãos Chegamos Finalmente Na longa noite Do novenário Em preparação Para a festa De São Bartolomeu Noites Esplenorosas Noites Ricas De bênçãos E graças Para todos nós Temas Maravilhosos O tema Principal Anunciando Anunciando O reino De Deus E hoje Neste último dia O sub-tema Um só É vosso mestre E todos Vós Sois Irmãos Um só É o vosso mestre E este mestre É Jesus Mas existem Meus irmãos Aqueles que se dizem Mestres Mas que não sabem Ensinar Que não sabem Mostrar o verdadeiro Caminho Mestres Que só se preocupam Consigo mesmo Vivendo No individualismo Vivendo Colocando Fardos Conforme nós ouvimos No início Do evangelho Fardos Pesados Nos ombros Dos outros Mas Eles mesmos Não tomam Iniciativa De carregar Esses fardos Mestres Que só pensam Em si Que só se preocupam Com os bens Materiais A ganância O poder A riqueza O materialismo Mestres Que fazem De tudo Para pisar Nos outros Passar por cima Dos outros Sem ter amor No coração Sem ter humildade No coração Mestres Que não sabem Ensinar Mostrar O verdadeiro Caminho Mas infelizmente Mostra Caminho Voltado Para a violência Para as opressões Os dissabores Do dia a dia Mestres Que não sabem Mostrar A verdade A verdade Que realmente Toca O nosso coração Mestres Que não sabem Ensinar Não sabem Mostrar O valor O sentido Da vida E o próprio Jesus Diz Eu vim Para que todos Tenham vida E vida Em abundância Mas nós Meus irmãos Temos Um grande Mestre Que é Jesus E nós Temos que imitar A cada dia Da nossa vida Com os seus exemplos As suas virtudes Com os seus ensinamentos Aprendemos A cada dia Com esse Mestre Que é o caminho O caminho Que nos leva A paz A alegria A fraternidade Ele que é A vida Que nos ensina A verdade E a vida A aprendermos Com esse Mestre Que nos ensinou A amar Que nos ensinou A perdoar Que nos ensinou A compreender Uns aos outros Que nos ensinou A não guardarmos Mágoas A não guardarmos Ressentimentos A não guardarmos Rancores Na nossa vida Como ele disse Amai Os nossos inimigos Perdoai Aqueles que Vos ofendem E não há maior Prova de amor Do que aquele Que dá A sua vida Pelos seus E o nosso Mestre Jesus Deu esse exemplo De amor Aceitando a dor Do sofrimento A cruz Nos dá esse exemplo De amor Nos dá esse exemplo De fidelidade Ao pai Obediente ao pai Até a morte E mortes e cruz Esse Mestre Jesus Que é apresentado Por São Paulo Como um novo adão Aquele que veio Para restaurar Para consertar O que havia sido Desfeito Pelos nossos Primeiros pais Aquele Mestre Jesus Que tinha o coração Sempre aberto Para todos Que iam Ao seu encontro Em busca De uma bênção Em busca De um milagre Todos Eram atraídos Pela fé Na certeza De que esse Mestre Jesus Tinha o poder De curar Tinha o poder De expulsar Dos demônios Tinha o poder De perdoar Os pecados Por isso Que todos Ficaram satisfeitos Alegres Porque encontravam Em Jesus Aquele coração Bondoso Aquele coração Que se deixou Ser transpassado Por uma lança Ó desorou Sangue e água Aquele coração Humilde Bondoso Misericultioso Que este Meus irmãos É um Mestre Verdadeiro Em que todos Nós Devemos Confiar Em que todos Nós Devemos A cada dia Seguirmos Sempre Os seus Passos E ele nos Mostra Nos chama Atenção Para não Seguirmos Para não Evitarmos Esses falsos Mestres Que só Pensam Em si E ele Nos chama Nos fala Que somos Todos Irmãos Vós Todos Sois Irmãos Irmãos Em Cristo O nosso Mestre E o que É ser Meus Irmãos Irmãos Em Cristo É seguirmos A cada Dia Tudo Que Jesus Nos ensinou Sermos Irmãos É sabermos Construir Construirmos O mundo De amor O mundo De fraternidade O mundo De oração Sermos Irmãos É vivermos Na partilha É vivermos Na colaboração No amor É abrirmos O coração Para ajudarmos A todos Aqueles Que precisam Que necessitam Do nosso Apoio Da nossa Colaboração Sermos Irmãos É não sermos Egoístas É não pensarmos Somente Em nós Mas pensarmos Também Nos outros E a gente Vê o mundo De hoje Dominado Pela violência E a causa De tudo isso Falta Deus No coração Dessas pessoas As pessoas Que não sabem Dar prova De serem Verdadeiros Irmãos Pessoas Que só Pensam Em si Mas que não sabem Partilhar Que não sabem Se tornar Verdadeiros Colaboradores Na construção De um mundo Mais humano Mais justo E mais Natérico Pessoas Que não vivem A sua fé Pessoas Que só Colocam Deus Em segundo plano Na sua vida Pessoas Que pensam Que a riqueza Que o poder É tudo Na sua vida E essas Pessoas Acabam Se tornando Um alto Faço Para a perseguição Para as armadilhas Do inimigo Não é difícil Meus irmãos Sermos Todos Irmãos Sermos Todos Cristãos Basta Estarmos Cada vez mais Unidos A Cristo E essa União Com Cristo O nosso Grande Mestre É fundamental Para continuarmos Crescendo Como cristãos Para continuarmos Crescendo Como irmãos E essa União Com Cristo Nosso Mestre Proporciona em nós Esta alegria Esta certeza De produzirmos Bons Frutos Porque é Jesus O nosso Mestre Que nos diz Sem mim Nada Poderes Poderes Fazer O inimigo Tenta a todo custo Nos separar Do amor De Jesus O inimigo Tenta a todo custo Atrapalhar A nossa missão A corresponder A corresponder a nossa missão De sermos Um bom cristão De sermos Irmãos Em Cristo Jesus Mas que o nosso Pensamento Meus irmãos Que o nosso amor Esteja voltado Para Jesus Custe O que custar E eu sei Não é fácil Seguirmos A Cristo Encontramos Barreiras Encontramos Dificuldades Mas nunca devemos Desistirmos Meus irmãos Do nosso ideal Da nossa neta De continuarmos Construindo Anunciando O reino de Deus De continuarmos Também Seguindo Os exemplos E as virtudes De São Bartolomeu O nosso Padroeiro De continuarmos Firmes Na fé Superando As barreiras Superando As dificuldades Do dia a dia Mas nunca Desistimos Nunca sentimos Também Vergonha De dizermos Para os outros Eu sou de Cristo Eu sigo os exemplos Do meu mestre Jesus Porque se alguém Abaixar a cabeça Ou sentir medo Ou vergonha Jesus nos fala Aquele que se Envergonhar De mim Diante dos homens Eu também Me envergonhar De ele Diante do meu Pai Que está Nos céus Se as coisas Ficarem difíceis Meus irmãos Nunca devemos Nunca devemos Desistir Nunca devemos Desanimar Porque nós temos Em Jesus Aquela força Aquela graça Aquela luz De levarmos Avante A nossa Missão De irmos Até o fim O que Jesus Nos fala Aquele que Perseverá Até o fim Será Salvo E eles Que eu estarei Convosto Todos os dias Até os confins Do mundo E o Senhor O nosso grande Mestre Deposita em nós Amados Irmãos E irmãs A confiança E se o Senhor Confia em nós Mais um motivo Para levarmos A sério A nossa missão O nosso compromisso Entre os irmãos O nosso compromisso Na igreja O nosso compromisso De partilha De amor De solidariedade De caridade E de fraternidade São essas as virtudes Meus irmãos Que ajudam A todos A crescerem Que ajudam A todos A continuarem Sendo colaboradores Neste mundo Mais humano Mais justo E mais fraterno Portanto Amados irmãos Que esta alegria Que esta alegria Perdure para sempre A alegria De termos O grande Mestre Jesus Que Deixou também Para nós Um grande E importante Tesouro Que é A Eucaristia E a Eucaristia E é por meio Desse alimento Meus irmãos Que nós Continuaremos Firmes Na nossa Fé No nosso Relacionamento Do dia A dia Porque A Eucaristia É vida A Eucaristia É partilha A Eucaristia É amor A Eucaristia É solidariedade A Eucaristia É Jesus Este alimento Que nos revigora Que nos dá Força Que nos dá Ânimo Que nos dá Coragem Para levarmos Avante A nossa missão Sem nunca Desistirmos E voltando Também Com a força Com a intercessão De São Bartolomeu Que foi fiel A Cristo Que deu o seu Grande testemunho De fé Recebendo A coroa Perecível Do martírio E que hoje Ele se encontra Dos céus Intercedendo Juntos de Deus Por cada um De nós Vamos Construir Meus irmãos Este mundo Que nos ajude A vivermos Esta alegria Vamos Trilhar O caminho Das bem-aventuranças Vamos procurar Ser fiéis A Cristo O nosso Mestre Sem nunca Desistirmos Das dificuldades Das provações Do dia a dia E se realmente Meus irmãos Fomos fiéis Do nosso Compromisso Ouviremos Jesus Nos dizer Como ele fala No final Das bem-aventuranças Bem-aventurados Aqueles que sofrerem Por causa De mim Alegrai-vos Porque será Grande A vossa Recompensa No céu E nós temos Um grande Mestre Que deixou Para nós O seu reino E nos convida Nos convoca A continuarmos Trabalhando Com dignidade Com amor E com fé Para construirmos Esse reino De Deus O reino De justiça De amor E de paz E que Possamos também Pedirmos a Jesus O nosso Grande Mestre Que nos ilumine Que nos abençoe Que nos fortaleça Para que possamos Continuarmos Fazendo Da nossa vida Da nossa caminhada Esse eterno Cântico De louvor Esse eterno Cântico De agradecimento Por ele Nos ter dado A vida Por ele Nos ter dado Essa igreja Maravilhosa Essa igreja Católica Apostólica Romana Em que Nós somos Todos Com a força Do Espírito Santo Embuídos Enxertados Nessa grande Família De Deus E este é o reino Somos todos Chamados Meus irmãos A trabalharmos Na construção Do reino De Deus Seguindo os passos De Jesus O nosso Grande Mestre E estarmos também Todos unidos Na mesma fé Na mesma oração E dizemos Com toda coragem Somos Todos Irmãos Queremos Continuar Unidos A Cristo O nosso Mestre Queremos Continuar Correspondendo A nossa Grande missão De sermos Um bom Cristão Queremos Continuar Trabalhando Para a construção Do reino De Deus Queremos Continuar Trabalhando Dando a nossa Parcela Na construção De um mundo Mais humano Mais justo E mais fraterno E tenho a certeza Amados irmãos Carinhando Carinhando com Jesus Seguindo Seus exemplos Com o nosso Grande Mestre A nossa Vida A nossa Carinhada O amor A união Entre os irmãos Continuará crescendo E produzindo Bons Frutos 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 de alegria Frutos de paz Frutos de fraternidade E poderemos No final Repetirmos Lembrarmos Das palavras De São Paulo Combati O bom combate Terminei A minha fé Guardei A minha fé Terminei A minha carreira Só me resta Agora Receber Dos rujos Do juiz A coroa Aperecida Da salvação Da vida Eterna E podemos Conseguir isso Meus irmãos Se formos Fieis A Cristo O nosso Grande Mestre Hoje e sempre Contando Com a sua força Com a sua graça E com a sua Lunes Porque Jesus É o nosso Grande Mestre E somos Todos cristãos Somos todos irmãos Somos todos Seguidores de Cristo Como ele disse Quem quiser Me seguir Reduzir a si mesmo Tome A sua cruz E siga-me Vamos louvar Vem dizer hoje e sempre O nome de Jesus O Rei dos Reis Que deu a sua vida Por nós E está sempre Conosco Hoje e sempre Nos abençoando Nos fortalecendo E santificando também A sua igreja Essa igreja Na qual Todos nós Fazemos paz Louvemos Como de sempre A Jesus O nosso Grande Mestre Amém Louvado Deus e Jesus Amém 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 Amém